Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e cruzes e apenas Me agarram pelas pernas certas mulheres Como você, minha mãe, você que eu te quero Garotos não resistem aos seus vistalhos Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto, tanto de um mau olhar São só garotos Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo em juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me porto comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele, barril e seus laços São armadilhas São armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto Tô perto de uma mulher São só garotos Se espalham pelos pelos, boca e cabelo Peitos e cabelo Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você, minha mãe, você que eu te quero Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto Tô perto de uma mulher São só garotos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto Tô perto de uma mulher São só garotos Tô perto de uma mulher São só garotos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos não resistem aos seus mistérios